Olá pessoal, hoje o programa Diários de uma Guerreira é um programa diferente. Bom, eu acho assim, como é um programa chamado Diários de uma Guerreira, então a gente tem que mostrar mesmo Diários de uma Guerreira. E isso inclui as situações complicadas que Guerreiras e Guerreiros vivem durante a sua trajetória marcial. Que não são só flores, né? A gente sabe, quem pratica arte marcial sabe que não são só flores. E agora eu tive um problema no meu braço, né? Uma lesão, uma bursite que eu tive nesse braço no meu direito e eu tive que parar na prática marcial. Então, como eu disse, a vida de um praticante de arte marcial, ele não é só, são só flores, né? Na verdade, é muito sacrifício, muita batalha, muito treino e lesões também. E eu tive um problema no meu braço, causado, né? Provavelmente pelos treinos, né? Treinos, idade, falta de fortalecimento muscular. Tive um problema no meu braço, uma bursite no meu braço direito. E aí eu tive que parar o treino por um tempo, né? Tive que parar o treino e isso é uma coisa muito incômoda pra mim. Tá sendo muito difícil pra mim parar o treino do Aikido e parar também as minhas experiências marciais. Tá sendo bem difícil pra mim. Eu tô tentando levar isso da melhor forma possível. Então, hoje eu fui ao médico, aí ele falou que eu tenho que fazer 20 fisioterapias, depois eu tenho que fazer fortalecimento. E assim, vão demorar no mínimo, vai demorar no mínimo um mês que eu voltar a treinar. É difícil pra mim. Eu tenho que aceitar isso, né? Não tem jeito. Ele falou, o médico falou pra mim, você prefere ficar dois meses sem Aikido ou cinco anos sem o Aikido? É. Melhor dois meses sem o Aikido do que cinco anos, né? Porque a bursite, ela pode aumentar e pode se tornar uma lesão mais séria. E eu tive um leve rompimento, que ele disse que é natural. Por conta da idade, depois dos 40. E que isso pode aumentar se não cuidar. Então, não tem jeito. Eu vou ter que fazer fisioterapia, eu vou ter que fazer fortalecimento. E agora eu vou ter que parar com os treinos. É muito difícil. Eu saí péssima. Péssima da consulta, péssima. Eu já marquei as fisioterapias, eu vou fazer tudo direitinho. Eu vou continuar assistindo as aulas de artes marciais. Não vou poder fazer, né? Por enquanto. Então, eu vou mostrar no meu canal. Isso vai ser também uma maneira de eu... De eu mostrar um pouco do outro lado. Do outro lado da vida de guerreiros e guerreiras marciais. Que isso acontece com todo mundo que praticar arte marcial. Que... Como é difícil a gente chegar até a faixa preta. Chegar, né? Como é difícil a gente trilhar esse caminho da arte marcial. Eu estou indo agora na clínica de fisioterapia. Eu vou fazer a minha primeira sessão hoje. São 20. Eu vou fazer todo dia. Pra ver se vai mais rápido. E eu volto a treinar mais rápido. Eu vou fazer o que eu puder pra fazer. Pra poder voltar a treinar mais rápido. Uma repórter está mostrando o outro lado da vida de uma marcial. De uma guerreira. Todos nós, guerreiros marciais, passamos por isso. Plezões. Problemas no joelho. Problemas no braço. Isso, às vezes, atrapalha. Às vezes, não. Às vezes, trazem lições. São desafios. Alguns param, alguns melhoram, continuam o treinamento. É. Faz parte, né? Não é a primeira vez que eu tenho problemas. Eu já tive problema com meu joelho. Meu joelho é operado. Eu já tive problema com o meu posto que torceu. Agora eu tô tendo problema com o meu braço. E começou assim, começou uma dor. Não era uma dor muito forte. Agora mesmo tá doendo, deu-se por a máquina. Né? Aí começou com uma dor, porque eu fico... Quando eu escrevo, eu deixo o braço suspenso. Mas, assim, já era uma coisa que vinha. Eu acho que os treinamentos... Forçaram. Eles foram forçando um pouco, né? Braço. E aí, no sábado, eu peguei, fui no pronto-socorro, reclamei que tava doendo. Aí o médico falou que era, ele achava que era bursite. Aí eu fiz a ressonância magnética, deu mesmo. Bursite e um rompimento. Leve, nada grave. Aí hoje eu fui no médico. Aí ele falou aquelas coisas horrorosas. Entendeu? Que eu ia ter que parar de treinar por dois meses. E que eu ia ter que fazer um monte de fisioterapia. Que a fisioterapia seria a salvação. Eu ouvi isso aí e fiquei péssima. Falei pra ele que eu não poderia ficar longe do Aikido. Ele falou que eu ia ter que aguentar. Que ele ia ver. Vai depender de como eu vou ficar daqui a um mês. Aí ele falou, vê se pode. Pra eu ir andar de bike. Imagina. Uma pessoa que pratica arte marcial, gosta de arte marcial, vai andar de bike. Eu não gosto de bike, eu não vou andar de bike. Eu gosto de praticar arte marcial. Não tem nenhum esporte que me satisfaz. Nenhum. Nenhum substitui a arte marcial. Não tem. No máximo caminhada. Não vou fazer nada. Eu gosto de arte marcial. Não gosto de fazer bike. É tudo. Quem não pratica arte marcial? Quem não sabe o que é gostar de arte marcial? Não sabe o que é isso. Não sabe. É a mesma coisa que você dizer assim, ó. É o seguinte. Você fica dois meses. Substitui uma comida que você gosta muito. Substitui uma pessoa que você gosta muito. Não dá. Não dá pra substituir. Não dá. Então agora eu tô indo pra fisioterapia. Vamos ver como é que vai ser a fisioterapia. Eu não tenho saída. Eu vou fazer de tudo pro meu braço ficar bom. Pra eu voltar a treinar logo. Porque eu não consigo ficar longe de arte marcial. Nem consigo. Hoje eu já fiz a primeira sessão de fisioterapia. São 20. Foi tranquilo. O fisioterapeuta colocou um... Aqui no meu braço. Colocou um aparelhinho com os elétrons, assim. Com um gelzinho, né? Ficou gostoso. Até relaxou. Assim. Tá doendo até um pouco menos aqui. Meu braço. Deu uma relaxada. E aí amanhã eu vou ter que fazer... Ter que vir de novo em outra sessão. São 10. São 10 ainda. Mas foi tranquilo. Chegaram. Agora eu tô voltando. E o fisioterapeuta falou assim, que não é tão dramático assim, que nem esse médico falou, não. Que ele acha que eu vou conseguir voltar antes pro Aikido. Né? Eu vou fazer tudo direitinho. Meu braço doendo até menos. O bolo vai fazer. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.